Olá pessoal do canal Procurando Ideias de Compenho, Procurando Ideias, hoje eu trouxe para vocês um lindo casulo, é um casaquinho, um chale, eu acho assim que ele parece um chale misturado com um casaquinho e a gente chama de casulo. Muito lindo, elegante, confortável, quentinho, fácil de fazer, espero muito que vocês gostem desse projeto para utilizarem no inverno, venderem e que vocês deixem um like para mim, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo muito aí com seus amigos, tá bom? Vamos lá ao vídeo. Para este projeto vou usar o fio batique, mas pode ser usado qualquer outro tipo de fio, tá bom? Pode ser até fio de algodão. O fio batique é um fio 100% acrílico, ele tem 360 metros, aqui o novelo. Ele pode ser usado com agulha de 3 a 4 milímetros de crochê, de acordo com o fabricante, mas eu vou usar a agulha 4,5 milímetros. Vou usar uma agulha de tapeceiro, uma fita médica, uma tesoura e alguns marcadores. Vou dar a referência dessa cor para vocês, é a 9035, tá bom? Daremos início fazendo o anel mágico. Eu passo o fio assim sobre o dedo, aqui onde ele junta eu seguro, pego a agulha, passo aqui dentro do circulozinho que eu formei aqui no meu dedo, puxo o fio, travo ele, levo o fio de trabalho para trás, fico com essa laçadinha na agulha. Aqui eu faço três correntinhas. Essas três correntinhas vai representar meu primeiro ponto alto. Vou dar laçada na agulha e vou trabalhar no anel mágico aqui, onde tem os dois fios. Então, eu vou fazer um ponto alto alongado. Todo o meu trabalho vai ser feito com ponto alto alongado. Mas, se vocês quiserem fazer o ponto alto comum, também pode. Então, o ponto alto alongado é assim. Eu puxo um fio por dentro de uma laçada, puxo o fio novamente por dentro de dois e puxo por dentro de dois. Novamente, dou a laçada, volto no círculo mágico, passo por dentro de um, passo por dentro de dois, passo por dentro de dois. Então, aqui eu fiquei com três pontos altos alongados. Vou fazer duas correntinhas de separação e novamente fazer três pontos altos alongados. Passo por um, passo por dois, passo por dois. Novamente, passo por um, passo por dois, passo por dois. Novamente, passo por um, passo por dois, passo por dois. Novamente, tenho aqui um grupinho, outro grupinho com três pontos altos alongados. Vou fazer duas correntinhas de separação e vou fazer novamente grupinho com três pontos altos alongados até completar quatro grupinhos, já contando com esses dois que fizemos. E sempre separado por duas correntinhas. Cheguei aqui ao final. Agora, nós vamos fechar o anel mágico. Eu pego o fio inicial, puxo. Vou deixar minha agulha aqui pra vocês visualizarem melhor. Ó, puxo até fechar todo esse miolinho, ó. Vou puxando até o miolinho se fechar. Miolinho se fechou, deixo esse fio aqui pra depois a gente arrematar. Agora, vou dar continuidade aqui. Eu tenho que unir esse a esse igual aqui, que eu tenho duas correntinhas. Só que aqui no final da carreira eu não faço as duas correntinhas. Eu dou uma laçada na agulha, vou aqui, ó, na terceira correntinha do primeiro ponto alto, puxo o fio e vou fazer aqui um meio ponto alto. Que é o ponto com laçada e a gente fecha as três juntas. Eu fico com um buraquinho representando aonde eu tenho as duas correntinhas e com o mesmo tamanho. Tá vendo aqui? Agora, vamos dar continuidade. Quando eu fecho assim com meio ponto alto, eu fico bem no meio do espacinho onde eu vou dar continuidade. Então, eu volto aqui, puxo o fio, faço um ponto baixo, que representa a minha primeira correntinha. Faço mais uma, faço mais uma. Então, aqui eu já tenho o meu ponto alto, que pra eu dar início a minha carreira. E vou fazer mais dois pontos altos. Sempre ponto alto alongado, tá? Porque meu trabalho é todo de ponto alto alongado. Todos, eu tenho aqui quatro espacinhos. Em cada espacinho desse, eu vou fazer um leque. Só que no começo, eu começo com a metade do leque. E vou terminar esse leque no final, tá bom? Então, faz de conta que aqui eu tenho um leque. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou aqui nesse espacinho e vou fazer mais um leque, ó. Três pontos altos alongados, duas correntinhas e volto aqui no espacinho. E vou fazer mais três pontos altos alongados. Pra completar o meu leque. Então, aqui é como se eu tivesse dois leques prontos. Um aqui que eu vou terminar no final e um que eu acabei de fazer. Terminei esse leque, não vou fazer nenhuma correntinha de separação. Vou pular esse primeiro ponto alto. Vou para o do meio e vou fazer um ponto alto. Vou pular o último ponto alto. Vou dar a laçada na agulha e vou agora fazer meu próximo leque. Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso, tá? Então, vamos fazer um leque aqui completo. Fiz meu leque completo. Três pontos altos de cada lado, separado por duas correntinhas. Agora, aqui eu vou fazer uma correntinha de separação e vou fazer o meu leque aqui nesse espacinho. Por que que eu fiz a correntinha de separação aqui? Porque aqui eu não estou fazendo esse ponto alto aqui no meio. Na próxima carreira vocês vão entender melhor. Então, vamos fazer novamente um leque nesse outro espacinho aqui. Terminei de fazer o leque. Agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui. Não vou fazer a correntinha de separação, vou pular o primeiro ponto alto, vou no do meio e vou fazer um ponto alto. Não vou fazer nenhuma correntinha de separação e vou aqui terminar o meu próximo leque. Vou fazer os três pontos altos que estão faltando para completar o leque final. Agora, sempre que eu termino a carreira no leque, eu não faço as duas correntinhas. Eu termino sempre com meio ponto. Vou aqui na terceira correntinha, porque eu tenho ponto baixo e duas correntinhas. Vou aqui na segunda correntinha, no caso, né? Falando assim, fica mais certo. Puxo o fio e vou fazer aqui o meu fechamento de meio ponto. Fico bem no meiozinho do meu leque. Esse fechamento fica imperceptível. Deixa eu baixar mais aqui para vocês verem melhor. Aqui, olha. Nosso trabalho é basicamente um square, um quadrado, um quadrado bem grande, né? Então, vão ser dois lados iguais, um embaixo e um em cima, e dois lados iguais, um de cada lado. E virando assim, também fica um embaixo e um em cima, tá? Então, são dois quadrados iguais assim, dois lados iguais assim, e dois lados iguais assim. A partir das próximas carreiras, vocês já vão entendendo melhor esse quadrado, como ele é lindo. Então, vamos iniciar fazendo um ponto baixo, duas correntinhas, que é o primeiro ponto alto, e vou fazer mais dois, que eu começo sempre a carreira com a metade do leque. Como nós estamos trabalhando com o quadrado, vocês sabem que a gente tem quatro biquinhos e quatro leques sempre na carreira. Independente do tamanho da carreira, vão ser sempre quatro leques, tá? Os leques sempre iguais. Então, fiz aqui o leque, esse ladozinho aqui, ele é o que eu faço grupinho. Então, eu vou fazer assim, vou fazer uma correntinha de separação, vou nesse espacinho aqui vazio, e vou fazer um, dois, três pontos altos, que corresponde a um grupinho, ó. Aqui nesse espacinho. Terminei, faço uma correntinha, e vou para o próximo leque, trabalhar leque sobre leque. Terminei de fazer o leque, essa carreira não é igual a essa. A que vai ser igual a essa, é sempre a que fica embaixo dela, tá? Então, essa daqui já é diferente. Essa vai ser igual a essa. Essa é aquela que a gente fez o pontinho alto no meio. Então, terminamos de fazer o leque, vamos dar a laçada na agulha, vou pular o primeiro ponto alto, sempre assim. Quando eu fiz essa carreira aqui, pra mim fazer esse pontinho alto, o que que eu fiz? Eu pulei o primeiro, fiz o ponto alto, depois eu pulei o último. Aqui só tinham três, então eu pulei o primeiro, pulei o último, e fiz no meio. Agora, é a mesma regra. Vou fazer o primeiro ponto alto pulando o primeiro, não faço nunca no primeiro. Aí, eu faço um ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto, e o último ainda é aqui, ó, porque a gente vem, né, até o finalzinho. Vamos lá, vamos continuar. Quando eu chegar lá no último, eu não faço o último. É sempre assim, não faço o último nem o primeiro. Então, não fiz o primeiro, não vou fazer o último, e agora vou pra dentro do buraquinho fazer meu leque. Terminei de fazer o leque, agora esse próximo lado vai ser igual a esse aqui de baixo, onde a gente faz o grupinho no espaço. Então, eu faço uma correntinha, e vou fazer aqui o grupinho, com três pontos altos. Um, dois, três. Fiz o grupinho com três pontos altos, faço uma correntinha, e vou fazer agora, novamente, o meu leque. Terminei de fazer o meu leque sobre leque, sempre o leque igualzinho. Agora, eu vou pra aquele lado, onde eu faço os pontos altos, que vai ser igual a esse aqui de baixo. Então, eu não faço correntinha de separação, dou a laçada, pulo o primeiro, e pulo o último ponto alto. Eu nunca trabalho nem no primeiro, e nem no último. Então, pulei o primeiro, vou fazer aqui, meu ponto alto. Um sobre cada ponto alto de barra. Terminei aqui, só faltou o último, eu não faço o último, e vou agora concluir meu leque, onde eu iniciei. Não faço correntinha de separação, e vou fazer aqui o meu leque. Quando eu termino a carreira, aqui no último leque, eu não faço as duas correntinhas, dou a laçada na agulha. Vou aqui, ó, na última correntinha do primeiro ponto alto, puxo o fio, e fecho as três laçadinhas junto, que é o meio ponto alto. Olha só, vai ficando assim. Vê se tá dando já pra vocês entenderem. Deixa eu começar aqui, pra não desmanchar. Faço um ponto baixo, e faço duas correntinhas, que já corresponde ao meu ponto alto. E agora, eu faço mais dois pontos altos, que é a metade de um leque. Sempre começamos a carreira com a metade de um leque. E vocês veem, olha, que aqui a gente encerra, e começa, e fica imperceptível. Não aparece emenda, né? Então, deixa eu só fazer uma correntinha aqui, pra não desmanchar. Vê se assim dá pra vocês entenderem melhor. Nós vamos ter dois lados todo vazadinho, e vamos ter dois lados todo fechadinhos com pontos altos. A regra é sempre a mesma, do início ao fim. Tá bom? Eu vou fazer mais duas carreiras com vocês, que vocês vão entender melhor. Então, vamos dar prosseguimento, só pra vocês ter uma visualização melhor. Terminei de fazer aqui a metade de um leque. Faz de conta sempre que o leque já está pronto, que é pra facilitar. Agora, aqui é onde eu tenho os grupinhos. Então, onde eu tenho os grupinhos, eu separo sempre com uma correntinha. Em cada buraquinho, eu vou fazer um grupinho. Fiz o grupinho, faço uma correntinha. Fiz o grupinho, faço uma correntinha. Vou no próximo buraquinho, e faço, novamente, três pontos altos, que é outro grupinho. Terminei o grupinho, faço uma correntinha de separação, e vou fazer o meu leque aqui nesse espacinho, que é leque sobre leque. Terminei de fazer o leque, agora eu sigo aqui, aonde eu tenho a minha lateral toda fechadinha. Não faço correntinha de separação. Dou a laçada na agulha, pulo o primeiro ponto, e vou fazer meus pontos altos, até o finalzinho dos pontos altos, e não fazer no último também. Não faço no primeiro, nem faço aqui no último, tá? Eu, às vezes, dou uma paradinha aqui, mas não, a gente tem que contar aqui com os trêsinhos do leque, tá? Os três pontos altos do leque, a gente, da carreira anterior, ele conta como o total aqui de todos os pontos altos. Cheguei aqui ao final, não vou fazer no último ponto alto, agora vou trabalhar um leque sobre leque aqui. Terminei de fazer aqui o leque. Agora, eu vou fazer o lado que tem os grupinhos. Então, onde tem os grupinhos, a gente faz uma correntinha de separação e trabalha um grupinho em cada buraquinho, sempre separado por uma correntinha. Terminei de fazer o grupinho, faço uma correntinha, e vou agora trabalhar o leque aqui, leque sobre leque. Terminei de fazer o leque, olha como ficou. Aqui fechadinho, aqui aberto, agora nós vamos fazer aqui é fechadinho, aqui vai ser fechadinho, igualmente aqui. E quando vamos fazer o leque aqui pra encerrar a carreira, vamos lá. Cheguei aqui ao finalzinho da carreira, onde fiz aqui os pontinhos altos, na parte fechadinha, que é uma igual a outra. O critério é sempre o mesmo, não faço no primeiro, não faço no último. Aí dou a laçada, vou direto aqui no buraquinho e terminar meu leque, onde eu iniciei que só com a metade. Faço três pontos altos, dou a laçada, vou aqui na correntinha final do primeiro ponto alto, puxo o fio e vou fechar aqui um meio ponto alto. Fechei o meio ponto alto, introduzo a agulha no mesmo buraquinho, puxo e faço um ponto baixo. Para iniciar um novo ponto alto, faço mais duas correntinhas. Primeiro ponto alto, faço mais dois, que é pra formar a metade do meu leque. Eu acho que já dá pra vocês entenderem bem, né gente? Deixa eu abrir aqui pra dar mais uma mostrada aqui pra vocês. Olha como fica o nosso square. Eu tô colocando aqui em cima, que como o forro aqui é claro, dá pra vocês visualizarem melhor. Ele fica com essas duas partes fechadinha e essas duas aqui vazadinha. Olha como fica lindo, né gente? Então, o critério é sempre o mesmo. Sempre que for a parte de pontos altos, vocês vão pular sempre o primeiro e o último ponto alto da carreira anterior. Não façam. E não façam nenhuma correntinha de separação do leque para o ponto alto. Quando for a parte vazada, vocês vão fazer o leque, uma correntinha de separação sempre para cada grupinho. E a cada carreira vai aumentando um grupinho a mais, porque vocês vão trabalhar em todos os buraquinhos entre os leques. E pra certificar de que não está sendo feito errado, se caso vocês começarem a perceber que um lado tá maior do que o outro, é só contar. Então, cada lado vai ter que ter a mesma quantidade de pontos. Vou contar nesse aqui, vou contar pra vocês, pra vocês verem que é a mesma quantidade de pontos. Olha, a gente pega sempre aqui, ó, no intervalinho do leque. Vamos contar daqui pra lá. Três, quatro, ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Conta com as correntinhas. Treze, quatorze, quinze, quinze pontos aqui. Agora, vamos aqui também, ó. Vou contar aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze, quatorze, quinze. Tá vendo? Se eu contar aqui, vai ter quinze. Se eu contar aqui, vai ter quinze. Então, é assim que a gente vê que tá ficando diferente. Dá uma contadinha pra ver se não pulou algum ponto, se fez algum ponto a mais. Porque tem que ser os lados sempre iguais. Porque é um quadrado. Então, vamos dar continuidade agora. Usando sempre o mesmo critério e fazer até o tamanho que a gente precisar pra fazer o nosso casaquinho, o nosso casulo. Bem, estou aqui com o meu quadrado pronto. Meu quadradão, né? Como o espaço aqui é pequeno, vou mostrar pra vocês assim. Estou aqui com o quadradão pronto. Parte vazada, parte vazada, ponto cheio, ponto cheio. É assim até o final. Eu fiz aqui vinte e cinco carreiras. Cada lado, cada lateral, eu tenho oitenta e dois centímetros. Vocês vão se guiar pelos centímetros. Por quê? Esse fio aqui não é um fio muito grosso. Embora eu tenha feito pontos alongados, deu essa medida. Oitenta e dois centímetros. Mas, se vocês usarem um fio mais grosso ou mais fino ainda, vocês vão divergir também aí na quantidade de carreiras pra atingir os centímetros que vocês precisam. Se fizerem igual o meu, talvez dê menos ou mais carreira de acordo com o fio que vocês usarem. Então, agora, o que nós vamos fazer? Estou com o meu quadrado pronto. E eu vou dar uma alongadinha na parte onde vai ficar o braço. Eu escolhi pra parte do braço, a gente pode escolher ou a parte fechada, ou a que a gente dobra assim no meio. Ou a parte dos furinhos. Eu preferi essa parte vazada pra ficar para os braços. Então, temos dois lados, né? Um lado de cá e o lado de cá. Claro. Agora, o que que eu vou fazer? Vou acrescentar mais três carreiras de pontos vazados, só aqui na parte da manga, onde eu escolhi pra ser a manga. Aí, nós vamos começar aqui e terminar do outro lado e em carreira de vai e vem por três vezes. E eu vou começar aqui com vocês, pra vocês entenderem. Olha, terminei aqui minha última carreira, carreira 25. Vou arriar agora aqui pra vocês verem melhor. Terminei a carreira 25. Vou aqui, desmanchar, eu fiz uma correntinha pra não desmanchar. Ainda tem uma correntinha aqui. Ó. Terminei a carreira 25. Volto aqui dentro desse leque, que eu vou começar a trabalhar aqui. Volto aqui dentro desse leque, faço um ponto baixo e duas correntinhas, que é pra dar o tamanho de um ponto alto. Dou a laçada na agulha, volto e faço mais dois pontos altos, que é pra fazer meu primeiro grupinho de pontos altos. Então, começo com um grupinho de ponto alto. Agora, eu vou, faço uma correntinha e vou trabalhar em cada espacinho desse com um grupinho. Vamos continuar o mesmo ponto, tá, gente? Só que em carreira de vai e vem, só pra gente acrescentar três carreiras, mas que os acabamentos aqui na lateral fiquem retinho. Tô aqui no final da carreira, nós vamos encerrar do mesmo jeitinho que começamos. Fiz a correntinha de separação, aqui nesse intervalo do leque, eu vou fazer um grupinho. Um, dois, três. Faço meu grupinho, subo três correntinhas, que representam um ponto alto, e mais uma correntinha, que é a correntinha de separação. Então, vou voltar fazendo a mesma coisa, só que agora a gente começa com esse intervalinho aqui. Fiz as três correntinhas, que é um ponto alto, e uma correntinha de separação. Dou a laçada, vou nesse buraquinho próximo, e vou começar aqui fazendo os meus grupinhos. Começo aqui, faço o primeiro grupinho. Uma correntinha, e no próximo, o mesmo, mesma coisa. Então, vamos fazer assim, até o final da carreira, em todos os buraquinhos, um grupinho, sempre separado por uma correntinha até o final da carreira. Cheguei aqui ao final, a gente sempre encerra a carreira do mesmo jeitinho que a gente começou. Então, aqui eu fiz a correntinha de separação, dou a laçada, vou aqui na terceira correntinha do primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Tá? Agora, nós vamos, já fiz uma, duas, né? Vamos pra terceira carreira e última. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, viro. Vou virar assim pra vocês entenderem. Aí, como o buraquinho já é aqui, aqui mesmo eu já faço o grupinho. Então, já tenho um ponto alto de correntinha, faço mais dois pontos altos, pra poder fazer aqui o primeiro grupinho. Fiz o primeiro grupo, faço uma correntinha e vou pros próximos buraquinhos fazendo a mesma coisa, até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, encerrei com os três pontinhos altos, o último ponto alto eu prendi aqui, ó, na correntinha do ponto alto da carreira anterior. E encerrei do mesmo jeito que comecei, tá bom? É sempre assim. Então, eu fiz aqui as três carreiras, fiz uma correntinha aqui pra não desmanchar, e já posso cortar o fio. Vou deixar aqui, agora, nós já trabalhamos deste lado, agora vamos trabalhar do outro lado, a mesma coisa, fazendo as três carreiras. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, nesse quadradinho menor, deixa eu tirar aqui, nesse quadradinho menor, onde a gente tinha começado, onde eu comecei explicando pra vocês, o que nós estamos fazendo, porque como ali é muito grande, né, não cabe a peça toda aqui na mesa, então vai ficar mais fácil, olha. Então, nós fizemos aquele quadradão, faz de conta que aqui tá o quadradão, e eu escolhi esses dois lados pra ser o lado da manga. Então, o que que vai acontecer? Aqui, eu tô acrescentando as três carreiras, e aqui eu tô acrescentando também as três carreiras. Acabei de fazer aqui, agora eu vou pra esse lado e vou fazer a mesma coisa. Então, o nosso quadradinho vai virar um pequeno retângulo, tá? Ele não vai ter um retângulo muito grandão, mas vai ter, porque já não vai ser os quatro lados iguais, tá bom? Essa parte vai ficar maior, e essa aqui, porque vai acrescentar aqui as três carreiras de cada lado. Bem, terminei aqui, tá? De fazer as três carreiras deste lado, e anteriormente eu já tinha terminado as três carreiras, mostrando aqui, que aí fica mais fácil vocês visualizarem, que é depois do leque, as três carreiras. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Sempre com este lado, que é o ladinho vazado, para o lado onde vai ficar os nossos braços. Então, eu vou deixar aqui, dobrar assim, ó. Aí, fica aqui pro lado esquerdo, e aqui pro lado direito. Ó. Deixa eu ver se eu suspendo só um bocadinho, pra vocês terem uma visualização melhor. Então, eu dobrei aqui, e a dobra foi direta, ó. Dobrei ao meio, tá? Olha, partezinha aqui de baixo. Dobrei bem aqui, é onde a gente tem o começo. Sendo que a parte fechadinha, onde eu tenho ele todo fechadinho, ficou pra frente e para trás. Tá? Neste momento, eu falo pra frente e pra trás, mas depois fica tudo é pra trás mesmo. Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar essa lateral. Sendo que, quando a gente for fechar, a gente vai deixar o espaço pra passar o punho. Porque o casulo, ele fecha mais ou menos aonde a gente quiser que. Ou ele pode ser comprido, ou pode ser uns sete oitavos, ou pode ser até mais curto um bocadinho. E aí, você vai deixar essa abertura de acordo com a abertura, com o tamanho que você quiser. Eu vou deixar aqui 12 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu vou fechar. A gente começa aqui embaixo, pra aproveitar esse fio que eu já tô usando. Então, você pode usar agulha de crochê. Eu vou preferir aqui usar agulha de crochê mesmo. Vou fazer em pontos baixíssimos o meu fechamento. Pode ser agulha de tapeceiro? Pode ser sim. Fica bonito do mesmo jeito. Então, eu vou deixar mais ou menos 12 centímetros. Pra me fechar os 12 centímetros, a única coisa que a gente tem que ter cuidado é pra casar direitinho aqui os pontos. Então, pra me deixar 12 centímetros, eu vou deixar 2, 4, 6, 8, 10 grupinhos. 5 de cada lado, pra me deixar aqui os 12 centímetros. Deixa eu dar uma medição. Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então, olha, é mais ou menos isso. Ó, 12, 13 centímetros. Eu vou fechar aqui nesse meiozinho. Aí, vai dar isso, ó. Quase 13 centímetros. Essa vai ser a minha abertura, ó, que passa perfeitamente aqui no meu braço. Eu vou fazer isso dos dois lados. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, na miniatura, que é pra vocês terem uma ideia melhor. Aqui é a minha miniatura. Eu até coloquei uma carreirinha desse lado, outra desse, pra ele ficar no formato de retângulo, pra vocês terem uma visualização. Na verdade, a gente colocou três carreiras aqui, né? Mas eu só coloquei mais umazinha só pra gente ter a visualização não mais de um quadrado e sim de um retângulo. O que é que eu faço ali? Eu faço assim, ó. Eu dobro assim, tá? Pra ficar essas duas partes fechadas. Uma pra cá, outra pra cá. Fechei aqui. O que é que eu vou fazer agora? Vou deixar aqui a aberturazinha pro meu braço, onde eu tô deixando os 12 centímetros e vou fechar aqui. A mesma coisa desse lado. Vou deixar aqui meus 12 centímetros e vou fechar aqui. Eu vou virar do lado esquerdo, qual é o meu lado avesso? É esse aqui, ó. Eu me guio aqui pela parte do quadrado, né? Que a gente fez ele todo em carreira circular. Vou desvirar novamente, vou redobrar. Pra eu não me perder, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um marcadorzinho pra marcar aqui onde eu vou fechar, que é pra eu não me perder nos pontos. E eu já sei que aqui eu vou deixar 10, 2, 4, 6, 8, 10. Vou colocar um marcadorzinho aqui. Coloquei um marcador no início e um no final. Pronto. Vou fazer a mesma coisa dos dois lados. E agora eu vou começar a fechar aqui, que eu já sei que tá tudo, ó, bem igualadinho. Eu não vou me perder nos meus pontos. Aqui eu já posso tirar, porque eu vou dar início. E agora eu tenho aqui, ó, meu último ponto. Deixa eu desmanchar aqui essa correntinha que eu fiz, pra não desmanchar. Pra não desmanchar o trabalho. Ó, coloco aqui na minha agulha, meu último pontinho. Vou lá em cima da primeira correntinha, da última, né? Na verdade, aqui do meu pontinho alto lado, outro lado. Pego meu fio e coloco ali em cima. Puxo. E passo aqui por dentro desse pontinho. Agora, passei, né? Então, agora eu já prendi os dois primeiros pontos. Agora eu vou no segundo, ó. Pego as duas alcinhas de cima do ponto alto, ó. Tanto de um lado quanto de outro. E faço meu ponto baixíssimo. No terceiro ponto alto, a mesma coisa. Pego dois, pego dois. E faço meu ponto baixíssimo. Vou fazendo meu ponto baixíssimo de acordo que ele não fique muito apertado, nem fique largo demais, tá? Aí, agora aqui, ó. Nós temos a correntinha no intervalo. Eu vou introduzir a agulha aqui na correntinha, bem no meio, ó. E vou também do outro lado, pegando sempre duas alcinhas, que é pra ficar o fechamento bem firme, ó. Peguei duas alcinhas dos dois lados. Puxo o fio. E faço aqui meu ponto baixíssimo. Veio duas alcinhas aqui, ó. Faço meu pontinho baixíssimo. Agora, trabalho um ponto alto em cada, em cima de cada ponto alto aqui do grupo. Fazendo meu ponto baixíssimo. Do segundo. E do terceiro. A minha posição aqui não favorece muito. Mas eu vou pegando, olha. Deixa eu pegar aqui do terceiro, eu já tenho que pegar do lado de cá, ó. Peguei e fechei. Agora, eu vou novamente aqui no da correntinha, introduzo a agulha, pegando sempre duas alcinhas de cada lado. Cheguei aqui ao finalzinho, onde eu coloquei o marcador. Ó, fechei tudo com ponto baixíssimo. Fica assim, muito bonito. E o lado de dentro também, olha como fica. Perfeito, né? Então, trabalhei em cima dos últimos grupinhos, tanto de um lado quanto de outro. Vou tirar o marcador e vou terminar nesse espacinho. Aqui nesse espacinho, ao invés de eu pegar a correntinha, eu vou colocar a agulha aqui por dentro e vou fazer aqui um ponto baixo. E não um ponto baixíssimo. Pra encerrar o fechamento. E fiquei aqui com a minha abertura. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar nessa abertura. Só que eu quero trabalhar pelo lado direito. Vou puxar meu fio lá pro lado direito. Ó, vou passar aqui. E agora, ó, passei a agulha, porque eu tô vindo pro lado direito agora. Que eu vou trabalhar do lado direito, porque eu já fechei lá pelo lado do avesso. Agora, eu vou trabalhar em volta aqui da manga, né? Do punhozinho. Já estou do lado de cá, trouxe o fio e já virei. Agora, nós vamos começar aqui, onde eu fiz a união. Aqui, ó, aonde eu fiz o ponto baixo, eu vou voltar no último pontinho aqui embaixo mesmo do ponto baixo. Vou trazer o fio cuidadosamente e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço duas correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Vou dar a laçada e vou colocar nesse espacinho aqui, porque ficaram dois espacinhos juntos. Então, eu fiz um no meio e nesse espacinho de cá eu vou fazer meu ponto alto duplo. Continuo com o ponto alto duplo até agora. Então, quando eu der toda a volta nesse espacinho, eu vou colocar mais um ponto alto pra formar o meu grupinho de três. Agora, eu vou começar a trabalhar normalmente. Uma correntinha em cada espacinho, meu grupinho com os três pontos altos, até dar toda a volta aqui. Dei toda a volta, tô chegando aqui ao finalzinho, fiz o meu grupinho aqui, fiz a correntinha de separação. Agora, eu vou terminar esse último grupinho aqui que eu falei com vocês. O primeiro ponto alto na união, um eu fiz pra lá, agora o outro eu vou fazer nesse intervalinho. Dou a laçada e vou fazer meu ponto aqui nesse intervalo. Vou aqui, olha, bem em cima do segundo ponto aqui, ó, bem aqui nessa uniãozinha e vou fechar com ponto baixíssimo, olha. Fiquei aqui com os meus, meu grupinho, os três pontos altos. Agora, eu vou aqui no intervalinho e vou fazer um ponto baixíssimo, que é pra eu dar a volta novamente, usando cada intervalo, fazendo um grupinho. Se vocês forem contar aqui, nós ficamos com dez, que foi a abertura que a gente fez, que são dez grupinhos. Lembra, quando eu fiz os doze centímetros, ficaram dez grupinhos. E eu continuo aqui com os dez grupinhos. Então, aqui, eu tô nesse intervalo aqui, fiz meu ponto baixíssimo. Eu posso fazer direto aqui meu ponto alto, mas pra ficar mais justinho, eu vou botar aqui, ó, um ponto baixo. Que é o meu primeiro ponto. E mais dois, que é a altura do meu ponto alto. Dou a laçada e começo a fazer aqui o meu grupinho. Faço uma correntinha e vou continuar trabalhando por toda a volta. Quando chegar no finalzinho, vou fechar com ponto baixíssimo e vou caminhar até o próximo buraquinho e fazer mais uma carreira. Então, vão ser três carreiras de grupinhos. Essa primeira que fizemos, estamos na segunda e vamos fazer três. A terceira. Após ter feito as três carreiras, nós vamos fazer um punhozinho, olha, igual eu já fiz do outro lado, olha. Fiz as três carreiras e esse punhozinho aqui, que é aquele ponto elástico, tá? Aquele ponto barra, que eu fiz aqui com três carreiras. Vamos fazer. A primeira carreira, nós vamos começar fazendo. Deixa eu puxar tudo pra cá, pra não ficar muita cor aqui, pra vocês poderem ter uma visualização melhor. Então, aqui, ó, terminei aqui, vou aqui no intervalo e vou fazer um ponto alto. Um ponto baixo e duas correntinhas. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. Continuo aqui com o meu ponto alto alongado, tá? Trabalhei em cima de cada ponto alto de base. Vou agora aqui, onde eu tenho a correntinha, coloco a agulha aqui nesse intervalinho e vou fazer meu ponto alto. Novamente, em cima de cada ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto. No grupinho, nós temos três pontos, vão ser três pontos altos, tá? Então, vamos fazer assim por toda a volta até chegarmos aqui. Um ponto alto no intervalo, um ponto alto para cada ponto de base, por toda a volta. Terminei aqui a carreira, tô terminando, né? Vou aqui no ponto baixo, duas correntinhas, vou aqui na segunda correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Terminei a carreira e quero dizer pra vocês que pra fazer esse ponto barra, nós temos que ter número de ponto aqui da carreira, de pontos altos, par. Se eu tivesse 39, quisesse 40, eu colocaria mais um. Se eu tivesse 39, quisesse 38, eu tiraria um. Tava tudo certo, tá bom? É só a gente fazer de acordo com que não fique nenhum buraco aqui, nem fique feio. Tem que ser números pares. Então, tá. Agora, eu vou dar continuação e a partir de agora, eu vou fazer mais duas carreiras. Só que essas duas carreiras que eu vou fazer, eu não vou fazer mais com ponto alto alongado. Vou fazer com ponto alto simples. Eu optei por isso, mas se vocês quiserem continuar com ponto alto alongado, também não tem problema. Aqui mesmo nesse ponto onde eu fechei com ponto baixíssimo, eu volto por trás dele e vou puxar meu fio e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço duas correntinhas que dá a altura do meu ponto alto. Agora, eu volto, dou a laçada na agulha, vou aqui, ó, pela frente do próximo ponto, puxo o fio e vou fazer meu ponto alto. Novamente, dou a laçada, agora vou no da frente, passo por trás, assim, a agulha, puxo o fio e vou fazer meu ponto alto. Dou a laçada e vou por trás, agora, pego o ponto, abraço o ponto alto, né, e faço meu ponto. Novamente, dou a laçada, agora eu pego aqui, ó, pela frente. Novamente, dou a laçada, o próximo eu pego por trás. Então, a carreira é toda assim, uma vez pela frente, outra vez por trás, uma vez pela frente, outra por trás, até terminarmos a carreira. Estou aqui no finalzinho da carreira, fiz o ponto alto pela frente, dou a laçada, ficou aqui meu último ponto, vou por trás. E o primeiro, ó, nós fizemos pela frente, ficou certinho, por isso que nós temos que fazer número par, que é pra ficar assim, certinho, tá? Agora, eu vou aqui, ó, em cima do ponto e vou fechar a carreira com ponto baixíssimo. Vamos fazer a última carreira. Todos que são pela frente, nós vamos pegar pela frente. Todos que são por trás, nós vamos pegar por trás. Aí, ó, esse aqui é pela frente, vou já abraçar ele aqui, puxar o fio, fazer meu ponto baixo e fazer duas correntinhas. Agora, eu vou lá, dou a laçada, vou no próximo, que é por trás, e vou pegar ele por trás novamente. Laçada, esse aqui é pela frente, eu puxo ele pela frente. Laçada, esse aqui é por trás, eu vou puxar ele lá por trás. E vamos fazer assim, nessa sequência, até chegarmos novamente aqui no finalzinho, olha como vai ficando bonito. Tô aqui no finalzinho da carreira, fiz o ponto pela frente, tá vendo? Agora, ficou o último aqui pra eu pegar por trás. Agora, eu vou aqui nesse ponto onde nós iniciamos, na segunda correntinha, pegando sempre as duas alcinhas, e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, faço uma correntinha pra não desmanchar, e vou cortar o fio. Cortei o fio, depois eu vou colocar na agulha de tapeceiro, e vou fazer o arremate. Então, ficamos, olha, só pra mostrar pra vocês, continuo aqui com a peça dobrada. Olha, dobrada, continuo com ela dobrada. Fiz aqui os dois punhos, tá vendo? Os dois punhos. Agora, eu vou abrir a peça, a parte de dentro, que é a parte do avesso, tá vendo? Olha, ainda tá aqui pra me arrematar o anel mágico, essa parte é a parte do avesso. Agora, nós vamos trabalhar por toda a volta, aqui, onde tá fechado, olha, por toda a volta. Eu vou mostrar no menor, que é pra vocês terem a ideia melhor. Vamos trabalhar por toda a volta com ponto barra. Primeiro, primeira carreira, vamos fazer tudo que fizemos aqui, menos a carreira de ponto vazado. Primeira carreira, toda de ponto alto, direto. Depois, mais duas carreiras pegando por trás e pela frente, só que aqui, eu vou fazer quatro carreiras. Uma de ponto alto, três pegando por trás e pela frente. Então, vou ficar com quatro carreiras aqui, nesse ponto barra, pra gente fazer o arremate final aqui no nosso casulo, no nosso casaquinho. Então, vou pegar aqui, olha, a nossa amostra, que é pra vocês terem ideia. Aqui tá a parte de dentro, deixa eu colocar aqui, que faz de conta que a gente costurou aqui do lado. Então, está aqui a nossa peça, aqui tá costurada, é como se tivesse costurado. Aqui é onde a gente fez nossa manguinha, tá? E agora, o que que nós vamos fazer? Estamos com ela assim dobradinha, nós vamos abrir assim. Abrindo assim, o que que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer quatro carreiras aqui nessa volta toda. Primeira carreira toda de ponto alto, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, tá bom? E nas outras três, nós vamos fazer o que nós fizemos aqui, pegando um pela frente, outro por trás. Quando vocês terminarem de fazer a carreirinha de ponto alto, vocês vão contar. Se tiver par, tá tudo bem. Se tiver ímpar, o aumento ou diminui um pra ficar par. Por quê? O ponto barra, a gente necessita que seja carreira em número par, tá bom? Eu não vou fazer essa parte com vocês, porque eu já ensinei aqui. Só tô orientando que é em toda essa volta. Terminei de trabalhar por toda a volta com ponto barra. Olha como ficou lindo, gente. Como eu falei pra vocês, foram quatro carreiras. Iniciando com uma carreira toda de pontos altos. Aí, quero mostrar pra vocês, porque eu falei assim, ponto sobre ponto. Aqui, em duas partes, dá pra fazer assim, ponto sobre ponto. Quando eu chego aqui nessa partezinha, que é pequena, a parte vazada, eu coloquei três pontos altos em cada intervalinho assim. No buraquinho e no pontinho alto, ó. No pontinho alto, no intervalinho, no pontinho alto. Pra ficar uma sequência certinha. Tanto de um lado, quanto do outro. Tá bom? Só essa orientação pra falar com vocês. Então, já fiz aqui todos os arremates, inclusive aqui do anel mágico. Todos eles, tá? Então, aqui, ó. Já fiz. E agora, deixei esse último arrematezinho pra fazer aqui com vocês. Quando eu termino, eu faço uma correntinha. Porque aqui, eu não gosto de fazer aquele fechamento bonito. Aquele que a gente passa o fio por dentro, não. Tá? Aqui, eu acho mais seguro fazer assim a correntinha. Não aparece, fica bonito. Do mesmo jeito. Coloco, ó, o fio na agulha de tapeceiro. E agora, eu vou escondendo ele aqui por trás. Tá? A gente dá sempre um nozinho. Onde a gente pode dar aquele nozinho de costureira, que eu falo, ó. Passo por dentro aqui de uma alcinha. E depois, pego assim, ó. Tá? Que aí, a gente sabe que ele não desmancha de jeito nenhum. Depois, eu vou escondendo aqui por trás. Muito simples. Vamos cortando essas beiradinhas de fio que fica dos arremates. E finalizamos, assim, o nosso casulo. Então, terminei aqui. O nosso casulo ficou super bacana. Eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês verem ele. E quero dar uma informação. Falei pra vocês que o quadrado, ele ficou com 82 centímetros o quadrado, tá? Essa partezinha aqui, só do quadrado. Quando a gente aumenta as três carreiras nas pontas, pra ele virar um retângulozinho. Essas três carreiras, ela acresce cinco centímetros do lado de cá e cinco do lado de cá. Então, ele fica com 82 centímetros assim e fica com 92 assim. Porque é cinco centímetros de cada lado, então ele aumenta 10 centímetros, tá bom? Era essa informação que eu queria dar pra vocês, que eu acho que eu não falei lá no momento. Espero muito que vocês tenham gostado dessa linda peça. Muito simples, fácil de fazer. E que, se vocês quiserem fazer pra um tamanho GG, vocês vão fazer mais três voltas no quadrado. Vocês aumentando três voltas. Aqui, por exemplo, eu tô aumentando cinco centímetros em cada lado, tá? Então, ele vai ficar com 87 só o quadrado. Aí, depois, vocês, na hora de fazer, pra virar o retângulo, ao invés de fazer três carreiras, vai de cinco a seis carreiras. De acordo com o tamanho da pessoa. Se vocês quiserem fazer, não fazer aumento no quadrado, que é pra ele não ficar muito comprido. Porque o quadrado faz a altura dele. Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês deixam o quadrado do mesmo tamanho e somente nas laterais, quando vocês forem fazer. No meu caso, aqui eu fiz as três carreiras, vocês vão fazer oito. Oito carreiras, eu acho que é o suficiente de cada lado pra dar um G, tá? E não aumentar no comprimento. E pra fazer o P, vocês vão diminuir de duas a três carreiras. E na hora de aumentar na lateral, aumenta só duas carreiras. Fica um P lindíssimo. E o restante, tudo igual, tá bom? Então, vamos lá. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse projeto, que foi feito com muito amor e carinho. E que vocês façam aí bastante. Eu utilizei dois noveiros e meio do fio Batique, tá? Pra vocês terem essa orientação. Cada noveiro tem 360 metros. É só vocês terem uma ideia de quantidade de fio. Espero muito que vocês tenham gostado. E agora, peço que vocês deixem um like pra mim. Se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo aí com seus amigos pra me ajudar. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. E aí Pra você E aí E aí E aí E aí